Olá, professor Arthur Damasceno Nari, estamos de volta para mais um pouquinho do nosso curso de Direito Constitucional e agora entrando num assunto que, para mim, é um dos assuntos mais gostosos da gente desenvolver aqui em sala. A nossa sala, a sua sala, a minha sala, o nosso espaço. E um assunto que muita gente diz, Arthur, esse é pavoroso, esse eu não gosto, esse eu não entendo, eu não consigo, cara, teu problema acabou hoje. Teu problema acabou hoje. Eu te garanto que, a partir desses nossos blocos, aquele assunto que trata da classificação das normas constitucionais, olha aqui, norma de eficácia plena, contida, limitada programática, limitada institutiva, absoluta, exaurida, teu problema acabou. Teu problema acabou. Nosso bate-papo aqui vai ser justamente para esgotar de maneira incrível, de maneira satisfatória, tudo o que você precisa saber sobre esse tema. Antes de qualquer coisa, eu já preciso te dizer uma coisa. Estudar a classificação das normas constitucionais é vocacionar o nosso senso de interpretação. Eu costumo dizer, inclusive, em sala de aula, que esse assunto, normas, a classificação das normas constitucionais, está mais voltado para a interpretação daquilo que o constituinte nos mostra, leitura, análise, do que efetivamente o direito constitucional. Você vai perceber isso aqui nas nossas aulas. Vamos lá? Vamos começar aqui, então. Primeiro, trabalhando em uma diferença importantíssima entre aplicação e aplicabilidade. Muito importante sabermos diferenciar a aplicação da aplicabilidade. O parágrafo primeiro do artigo 5º traz uma informação muito importante para a gente, dizendo que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. A primeira pergunta que eu faço e que eu preciso que você converse muito comigo é justamente se acha que todas as normas constitucionais que definem direitos fundamentais têm realmente aplicação imediata? Se acha que todas essas normas, e são várias as normas que definem direitos fundamentais, será que todas elas têm essa aplicação imediata? Bom, é bem provável que muitos aí do outro lado da telinha estejam pensando não, não tem. Nem toda norma constitucional que define um direito fundamental tem aplicação imediata. Até porque a gente está tratando de um assunto muito vasto. Nós já vimos, inclusive, quando estudando a estrutura da Constituição, por isso que é legal trabalharmos a estrutura da Constituição no início de tudo. E direitos fundamentais nós começamos a estudar no artigo 5º e caminhamos até o artigo 17º. Sem contar que existem vários outros direitos fundamentais apresentados na Constituição em outros títulos. Não apenas no título 2º, mas em vários outros títulos. Quando estudando poderes, a gente vai ter direitos de categoria, direitos destinados aos magistrados. Quando estudando o título, por exemplo, 3º, que fala da administração, da administração pública, ali você vai ter direito de greve, assim como alguns demais. Então a gente tem esse estudo dos direitos, dos direitos fundamentais esperados por toda a Constituição. A pergunta que eu fiz foi, será que todos esses direitos têm aplicação imediata? E a resposta é sim, gente. A resposta é sim. Eles têm sim aplicação imediata. Guarda uma coisa, guarda uma coisa, olha aqui. Quando nós falamos da aplicação, tratamos da aplicação, Deixa eu lançar isso para vocês, um e quatro. Aplicação. A aplicação está relacionada, gente, ao efeito das normas constitucionais. Efeito das normas constitucionais. Diferentemente da aplicabilidade. Porque quando nós falamos da aplicabilidade, quando tratando da aplicabilidade, nós não estamos tratando do efeito, mas sim do exercício dos direitos fundamentais. E aqui eu vou me ater aos direitos fundamentais, tá? Aplicabilidade e exercício dos direitos fundamentais. Gente, em regra geral, toda norma constitucional que define um direito fundamental tem aplicação imediata. Como regra, tem aplicação imediata. Aplicação efeito. A partir do momento que nasce uma norma constitucional, essa norma diz que você é titular do direito, você é titular desse direito imediatamente ao nascimento da norma. A norma surgiu titularizando um direito fundamental a ti. A mim, esse direito passou a ser a nós, a partir do momento em que a norma nasceu. Por exemplo, eu também brinco muito em sala buscando não formalizar esse papo. Deixa eu trazer aqui a caneta vermelha. Vamos imaginar que essa caneta vermelha seja o direito. Eu sou a norma constitucional e vou te dar essa caneta vermelha. Toma. Eu te dou o direito. Bom, a partir do momento que esse direito está na tua mão, deixa eu deixar ele aqui, o direito está na tua mão, o direito passou a ser seu. Ele está aí contigo. Está na tua mão. A partir do momento que eu, norma constitucional, te dei esse direito, o direito passou a ser teu, gente. Ponto final. Se ele está na tua mão, ele é teu. Está percebendo que a norma tem um efeito imediato? Ela deu a caneta. A caneta passou a ser a sua. A caneta está na sua mão. Ela é tua. Acabou. Aplicação imediata. Aplicação imediata. Efeito imediato. Agora, me dá aqui a caneta de volta. Me dá a caneta de volta. Essa caneta que eu te dei, ela pode ter carga, pode não ter carga. Concordam comigo? Ela pode ter carga, assim como ela pode não ter carga. Então, perceba. se essa caneta não tem carga. Eu te dou uma caneta sem carga. Toma. Estou te dando uma caneta sem carga. Gente, se essa caneta não tem carga, está na tua mão. Ela é tua. Eu não estou mais discutindo se ela é ou não é sua. Ela é sua. Você passou a ser titular desse direito. A caneta é sua. O efeito é imediato. Todavia, se essa caneta não tem carga, você não consegue escrever agora. Então, ó. Aquilo que a caneta nasceu para fazer, você não vai conseguir fazer imediatamente. Estou percebendo, então, que a aplicação é imediata, porque a caneta passou a ser sua, mas se ela não tem carga, você não consegue escrever agora. A aplicabilidade não é imediata. A aplicabilidade é mediata. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero que você perceba que nem todo direito que o constituinte te deu e é seu, você consegue exercer imediatamente ou a hora que desejar. Determinados direitos dependem de regulamentação para serem exercidos. Determinados direitos vão depender de algumas regras serem cumpridas para que possam ser usufruídos por nós. O constituinte percebeu e era necessário fazer isso. Por que é necessário fazer isso? Gente, presta atenção em um detalhe. Viver em sociedade é muito difícil. Muitas vezes nós não conseguimos ponderar que o teu direito acaba quando começa o meu. O meu direito acaba quando começa o seu. Se o constituinte tivesse dado ou deixado isso à nossa análise, cara, seria muito difícil viver. Já é difícil viver. Hoje em dia, a gente não pode falar muita coisa. falou uma besteirinha. Pronto, já é problema. Falou uma coisa num momento que não era oportuno. Pronto, já virou um caos. Hoje em dia, a gente precisa viver, né? Aquele ditado de é melhor ser feliz do que ter razão. Muitas vezes é melhor nem ter razão. Justamente por conta dessa evidenciação dos limites daquilo que se pode e não se pode fazer. O constituinte não deixou isso à nossa análise. Em algumas normas constitucionais, ele mesmo estabeleceu limites, regras. Ele mesmo estabeleceu restrições. ele mesmo traz isso na norma. E é isso que eu quero que você perceba. Determinados direitos para serem exercidos dependerão do atendimento de regras. Ou até mesmo, em alguns momentos, eu não poderei exercê-lo porque viverei ou estarei condicionado a determinadas restrições. Mas o direito é meu. Porque o efeito do direito ou o efeito da norma que estabeleceu aquele direito é imediato. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm a aplicação imediata. E é assim que a gente começa. Diferenciando a aplicação da aplicabilidade. Aplicação é apenas o efeito das normas. A aplicabilidade é o exercício do direito previsto nessa norma. E aí a gente começa a tratar dessa primeira norma aqui. A tal da... Agora sim. A norma de eficácia plena. Eu coloco aqui acima. A norma de eficácia plena ela apresenta o sentido integral e tem a aplicabilidade imediata. Arthur, o que significa sentido integral? É aquela norma constitucional suficiente. É aquela norma constitucional completa. É aquela norma constitucional que não depende de mais nada. Bom, vai ficar mais fácil evidenciarmos isso trazendo alguns exemplos, algumas normas constitucionais para que façamos a interpretação. Lembra no início de tudo que eu te disse que fica mais fácil estudar esse ambiente fazendo interpretação? É mais interpretação do que propriamente o direito? Aqui, eu tenho algumas normas aqui. Deixa eu começar por essa segunda norma citada, o inciso 40. Gosto muito dele. Inciso 40, nosso artigo 5º, que é inclusive o artigo 2º do Código Penal, dizendo assim, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Vamos entender isso aqui. O que significa isso aqui? Bom, gente, preste bastante atenção. Vamos imaginar que há uns 3 meses atrás eu tenha praticado determinada conduta que é muito imoral, muito imoral. Gente, eu estou pedindo para você imaginar. Não é verdade, é só um exemplo, tá? Pratiquei uma conduta absolutamente imoral, imoral demais, demais. Se eu contasse aqui para você o que fiz, você ia ficar apavorado, até parar de falar do meu, né? Mas, na época, na prática dessa conduta, essa conduta era apenas imoral, mas não era crime. Não era tipificada como criminosa. E eu pratiquei. Passados alguns dias, algumas semanas, essa conduta passou a ser crime. Vamos até imaginar que no momento em que eu pratiquei, já se discutia a possibilidade de tornar essa conduta como criminosa. Mas ainda não era. 2 semanas, 3 semanas depois, passou a ser crime. A pergunta que fica é, eu posso encarar um processo de julgamento por conta de ter praticado essa conduta em um momento anterior à sua tipificação? Minhas amigas, eu sou o professor lá que inicialmente gostaria de pedir licença para você, gostaria de pedir desculpas e interromper a sua videoaula. Mas essa videoaula é uma aula demonstrativa aqui da LAC Concursos. Nós aqui da LAC Concursos, nós temos uma escola que nós estamos no ar desde 2009, é isso mesmo, nós temos uma escola especializada em concurso público e principalmente em concurso da segurança pública aqui do estado de Mato Grosso. Não sei se vocês sabem, mas a LAC Concursos é daqui de Cuiabá, a LAC Concursos, consequentemente, é do Mato Grosso e nós temos uma tradição muito grande de aprovação. No último concurso da PJC, que o edital foi publicado finalzinho em 2013 e a prova realizada em 2014, nesse certame, e nesse concurso nós tivemos mais de 500 alunos nomeados, é isso mesmo, que estudaram aqui na LAC Concursos. É claro que nós estamos fazendo uma super campanha, nós queremos ter a maioria esmagadora dos nossos alunos, nossos aprovados. E nós temos aqui vários cursos para a galera, nós temos aqui cursos focados aqui da PJC, por exemplo. Nós temos nosso curso online, apenas 10 parcelas de R$ 35, o melhor custo-benefício do mercado. Nós temos um curso presencial, que esse curso presencial, inclusive, ele é transmitido ao vivo por nosso aluno Perperview, apenas 10 mensalidades de R$ 99, com a melhor equipe de professores do Estado. Temos professores, inclusive, de nível nacional. Temos um curso de provas discursivas, onde a gente vai corrigir três redações com o feedback pessoal, individualizado, por apenas 10 parcelas de R$ 15. Temos o aluno de véspera presencial, 10 de R$ 10, R$ 100. E nosso super aluno de véspera, que vai ser o mesmo do presencial, por R$ 50, se divide em 10 vezes sem juros. 10 vezes sem juros. Então, essas são as campanhas, os nossos cursos que nós temos aqui para a PJC. Cara, aproveita. Este aqui é um grande concurso. Nós temos aí 580 pessoas que terão suas provas corrigidas para o cargo de inscrivão e 580 pessoas inscritas que serão corrigidas a sua prova de investigador. Eu acredito que todo mundo que vencer o regulamento serão convocados. Inclusive, o próprio governador já sinalizou algo nesse sentido. Então, galera, aproveite a oportunidade, venha estudar conosco aqui na LAConcurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Uma coisa eu te garanto, a dedicação do professor LAC, a dedicação da LAConcurso, você vai ter de forma integral. Então, venha estudar conosco. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.